Primeiro eu quero dizer a nação brasileira e identificar os culpados de estarmos com 14 milhões de desempregados. Representam eles ali, Meirelles e Haddad. PT, PMDB. Afundaram o país e botaram o país nessa lama. Infraestrutura, saneamento básico. Nosso país, em pleno século XXI, 50% do país não tem nem sequer saneamento básico. Sabe onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que a arma do cristão é a palavra de Deus. Essa aqui é a Bíblia. Bíblia é a arma do cristão. O que ela fala? Não estou falando de religião não, tá? Eu não prego religião. Estou falando de amor. Primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo e de todos. E o teu próximo como a si mesmo. Vamos aprender um pouquinho. Vai visualizar o que o povo está acontecendo. Não dá para entender. Da próxima vez eu vou trazer um óleo de peroba aqui. Para onde o Senhor Jesus? População, preste atenção. Saúde, educação, segurança. Um monte de aqui estão mentindo para vocês. Vamos adorar o Senhor. Vamos escamar o Senhor. No oitavo dia, compareço na unidade militar mais próxima da tua residência. A partir do momento aqui, eu vou te encaminhar para o mercado de trabalho. E se você tiver vocação, você vai cuidar das nossas fronteiras. Vai cuidar da nossa pátria, para a honra e glória do Senhor Jesus. Fale para mim, irmão, sobre fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Eleitoral. Vamos dar sequência, por favor, plateia. Vamos ouvir o candidato. Olha, Deus. Peço à plateia, por favor, que não se manifeste. Obrigado, Senhor. E eu sei quais são os nossos adversários. Na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda a fúria de Satanás contra a nação brasileira. Satanás pega tudo que é seu e saiam da nação brasileira. E eu falo aqui que haverá paz, amor, sabedoria, discernimento, mansidão, domínio pronto. Mas acima de tudo, o teu santo espírito, Pai, sobre a nação brasileira. O Brasil que eu quero é um Brasil sem a dona Rede Globo, pregando o ódio, a mentira, a hipocrisia e aprendendo a trabalhar com uma recorde, com amor e levando a palavra de Deus nas suas novelas. A democracia é uma delícia. É uma delícia. O senhor ficou doente, eu espero que o senhor esteja melhor. O senhor ficou doente e correu por cílio libanês. E o povo? O povo corre pra onde? Cadê a saúde do povo? O povo tá morrendo e o que os senhores fazem pro povo? Chega no momento político, os senhores sabem tudo. Fala bonito, fala lindo, tem explicação pra tudo, mas não muda nada. Nem nada do Ceará do senhor lá. Não tem nada, mudança nenhuma. Fala, fala e nada acontece. Por que o senhor não foi pro hospital público também? Por que o senhor não foi lá onde o povo frequenta? O povo tá sofrendo, o povo tá morrendo. Por favor, na resposta. Eu não fui por duas razões. Primeiro porque o médico que me acompanha e faz a prevenção, tava operando e me pediu pra ir lá onde ele estava e eu não tava de emergência. Mas eu já trabalhei muito, já pus pra funcionar mais de 20 UPAs, já pus pra funcionar mega hospitais regionais. O meu estado, Cabo da Sola, tem a menor mortalidade infantil. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus pela sua oportunidade. Quero pedir à nação brasileira, desperta, ô tu que dó. Desperta. O momento é de renovação, o momento é do novo. O momento é de transformarmos a nossa nação. Você que tá pensando em votar branco, nulo e abstenção. Tivemos nas últimas eleições mais de 37 milhões de brasileiros que votaram branco, nulo e abstenção. Nos deu uma oportunidade. E eu quero aproveitar aqui todos que estão nos ouvindo. 200 milhões de brasileiros. Nós vamos ser eleitos. Só eu quero fazer um ato profético. Eu tô profetizando pra nação brasileira. Eu vou ser o próximo presidente da república pra honra e glória do Senhor Jesus em primeiro turno com 51% dos votos. Você crê nisso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Toda honra e toda glória será dada pro nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer a todos que juntos somos fortes. Que nenhum passo estaremos atrás. E que Deus está no controle. Mulheres brasileiras, amo vocês. Os senhores são tudo amiguinhos. Os senhores estão fazendo uma batidinha agora jogando vôlei. Um tacabola, o outro corta. Nós vamos vencer a eleição. Sou o próximo presidente da república com 51% dos votos. Pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A saúde você resolve rápido. Eu vou responder, tá? Eu vou entrar na pergunta. Tô aguardando. E eu vou responder daqui a pouquinho. Quando fui presidente do Banco Central, criei as condições para tirarmos 40 milhões de brasileiros da pobreza. Qual a sua proposta para diminuir a pobreza no Brasil? Democracia é muito boa mesmo. Nós estamos agora diante de uma pergunta de um banqueiro para um soldado do Corpo de Bombeiro. É muito gostoso isso. Sabe o que é interessante? O interessante é que o senhor fez parte do governo do Lula, do Lula em um bom período. E o senhor naquele período fez algo muito interessante e muito importante para a nação. O senhor diminuiu a dívida externa. Foi grandioso, hein? Aquele passo. Só que naquele ano a taxa de juros da dívida externa era de 4,5. O senhor pegou dinheiro emprestado do banco público numa taxa de 18%. O senhor fez o Brasil ficar em dívida é quatro vezes mais. Cabo, se você continuar querendo ser candidato a presidente para as duas eleições, você vai ter que estudar um pouco mais. Aproveitar também que eu tô aqui com a presença da minha mãe, uma pessoa especial, da minha esposa, uma pessoa especial. Mãe, eu te amo. Varou, eu te amo. Aí as mulheres brasileiras amam todas vocês. Primeiro eu quero dizer à nação brasileira e identificar os culpados de estarmos com 14 milhões de desempregados. Representam eles ali, Meirelles e Haddad. PT, PMDB. Afundaram o país e botaram o país nessa lama. Infraestrutura, saneamento básico. Nosso país, em pleno século XXI, 50% do país não teria sequer saneamento básico. Sabe onde eu quero chegar? Eu quero chegar que a arma do cristão é a palavra de Deus. Essa aqui é a Bíblia. Bíblia é a arma do cristão. O que ela fala? Não tô falando de religião não, tá? Eu não prego religião. Tô falando de amor. Primeiro mandamento. Amar a Deus acima de tudo e de todos. E o teu próximo como a si mesmo. Vamos aprender um pouquinho. Vai visualizar o que o povo tá acontecendo. Não dá pra entender. Da próxima vez eu vou trazer um óleo de peroba aqui. Pra onde? Onde o Senhor Jesus? População, presta atenção. Saúde, educação, segurança. Onde isso aqui tá mentindo pra vocês? Vamos adorar o Senhor. Vamos escamar o Senhor. No oitavo dia compareço na unidade militar mais próxima da tua residência. A partir do momento aqui eu vou te encaminhar pro mercado de trabalho. E se você tiver vocação, você vai cuidar das nossas fronteiras. Vai cuidar da nossa pátria, pra honra e glória do Senhor Jesus. Fale pra mim, irmão, sobre fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Vamos dar sequência, por favor, plateia. Vamos ouvir o candidato. Glória a Deus. Eu peço à plateia, por favor, que não se manifeste. Obrigado, Senhor. E eu sei quais são os nossos adversários. Na autoridade, quero o nome do Senhor Jesus. Eu rebrendo toda a fúria de Satanás contra a nação brasileira. Satanás pega tudo que é seu e saiam da nação brasileira. E eu falo aqui que haverá paz, amor, sabedoria, discernimento, mansidão, domínio próprio. Mas, acima de tudo, o teu santo espírito, Pai, sobre a nação brasileira. O Brasil que eu quero é um Brasil sem a dona rei de globo, pregando o ódio, a mentira, hipocrisia e aprendendo a trabalhar com uma recorde, com amor e levando a palavra de Deus nas suas novelas. Quando fui presidente do Banco Central, criei as condições para tirarmos 40 milhões de brasileiros da pobreza. Qual a sua proposta para diminuir a pobreza no Brasil? Democracia é muito boa mesmo. Nós estamos agora diante de uma pergunta de um banqueiro para um soldado do Corpo de Bombeiro. É muito gostoso isso. Sabe o que é interessante? O interessante é que o senhor fez parte do governo, do Lula, do Lula, em um bom período. E o senhor, naquele período, fez algo muito interessante e muito importante para a nação. O senhor diminuiu a dívida externa. Foi grandioso, hein, aquele passo. Só que naquele ano, a taxa de juros da dívida externa era de 4,5. O senhor pegou dinheiro emprestado do banco público numa taxa de 18%. O senhor fez o Brasil ficar em dívida a quatro vezes mais. Ah, bom, se você continuar querendo ser candidato a presidente nas próximas eleições, você vai ter que estudar um pouco. A democracia é uma delícia. É uma delícia. O senhor ficou doente, eu espero que o senhor esteja melhor. O senhor ficou doente e correu para o ciro libanês. E o povo? O povo corre para onde? Cadê a saúde do povo? O povo está morrendo e o que os senhores fazem para o povo? Chega no momento político, os senhores sabem tudo. Fala bonito, fala lindo, tem explicação para tudo. Mas não muda nada, nem nada do Ceará do senhor lá. Tem nada, mudança nenhuma. Fala, fala e nada acontece. Por que o senhor não foi para o hospital público também? Por que o senhor não foi lá onde o povo frequenta? O povo está sofrendo, o povo está morrendo. Por favor, né, resposta. Eu não fui por duas razões. Primeiro porque o médico que me acompanha e faz a prevenção estava operando e me pediu para ir lá onde ele estava e eu não estava de emergência. Mas eu já trabalhei muito, já pus para funcionar mais de 20 UPAs, já pus para funcionar mega hospitais regionais. O meu estado, Cabo Daciolo, tem a menor mortalidade de família.